Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, a gente vai fazer aqui a expedição agora, né? Essa expedição do Dante aqui. Não sei ainda, é literalmente a primeira vez que eu vou fazer, mas já vamos logo aí, não vamos enrolar muito não. Vamos pegar o nosso time, por enquanto esse time que eu uso e tá bom, tá ótimo esse time que eu tô usando. Eu vou usar cura porque os caras são um nível bem alto, né? Então, eu vou preferir tentar dar um pouco de cura e ter um pouco mais de dano pra limpar, entendeu pessoal? Mas se bem que pelo que eu vi aqui, eles já não são muito fortes não. Pelo menos esses primeiros aqui. Foi bem tranquilo. Eu vou, primeiro, eu vou tentar pegar o máximo de baú possível. Pelo que eu posso ver, aliás, dá pra gente conseguir bastante invocação nisso aqui. E a intenção é pegar bastante invocação mesmo. Vamos lá. Ó, já pegamos um baú com isso aqui. Esse aqui é muito bom, cara, pra mim evoluir. Tô usando isso pra evoluir. Bora ver qual é. Tem aqui? Tem. Consigo pegar? Acho que consigo sim. Lembrando, galera. Ei! O que é isso? Não! Qual foi o jogo? Lembrando, galera, que se vocês quiserem fazer recarga no jogo mais barato, tá? Clica no link da descrição que vocês vão ser levados pra Smile One. E lá vocês vão conseguir fazer recarga até utilizando Pixie, tá? E pagando 10% a menos do que você pagaria fazendo recarga pela Play Store, galera. Então, só vantagem. Agora eu não tenho mais nada aqui. Agora eu posso ir lá. E vamos de novo. Tudo bem que não tem nada aqui, né? Só a luta. Eu já devia postar o vídeo. Eu já devia ter postado o vídeo, caramba. Tá. Eu tenho que tomar cuidado. Porque se passar pelo portal, ele te leva. Então, não posso dar mole, não. Tchau. Toma. Nossa, parece que eu tô ferido aqui. Bora ver o que que vai vir aqui pra nós? Hum, experiência. Ok. Então, eu acho que eu vou... Se eu for nesse, parece que eu já vou aparecer aqui. Então, ao que parece. Puts. Era exatamente isso. Ele me leva sempre pro de cima. Pronto. Eu botei a minha... Eu botei a cura, porque, né? Se ele me levar pro de cima, vai levar pra cá. Que é até legal. Mas eu vou vir aqui. Porque eu quero ir aqui. Porque eu quero pegar esse baú aqui, que tá aqui. Pronto. Na verdade, só tem que ir por lá mesmo, né? Porque é só pra lá que tem pra subir. Olha, o galera já tá começando a ficar fortinho, hein? Já tão começando a ficar forte. Começaram a dar um... Uh, isso aqui é muito bom, cara. Nossa. Isso é muito bom. Tá. Agora eu quero ir aqui. Tomara que eu não... Uh, foi. Eu já falei. Tomara que eu não apareça do nada. As plantas aqui são diferentes. Hum, verdade. Será que tem algum segredo nas plantas? Eu vou ver. Eu vejo isso com calma depois. Mas falaram que tem alguma coisa diferente. Falaram das plantas. Parada errada aí, irmão. Eita, eita. Esse time aqui já tá difícil pra caramba. Olha. E, cara. Fui. Não. Qual foi, irmão? Pera. Será que eu vou ter que dar um pouco mais de dano? Acho que com isso aqui eu consigo dar um pouco mais de dano. E nem foi tanto dano assim. Acho que não compensou, não. Sai. Ih, rapaz. Não gostei. É porque o bonitão ali, ele deixa os caras levarem menos dano. Não. Não. Isso vai. Não. Sai. Vai pra frente. Boa. Caramba. Não deixa ele chegar em perto, não. Boa. Isso. Derruba, derruba. Isso. Dá-lhe, dá-lhe. Derruba logo ela lá. Mas isso. Derrubou ele. Pelo menos tem dano pra caramba. Agora acabou. Não. Não. Um segundo. Eu não vou conseguir. Meu medo é eu perder. Não vou. Não vou arriscar. O que eu... Não vou arriscar, tipo, acabar o segundo e eu perder todo o meu time, entendeu? Eu só preciso de uns críticos na hora certa. Ah, caramba, escudo. Ó, foi. Bora, cara. Olha isso, o escudo. Não, para. Eu acho que eu fui ver que eu perdi a bonita ali. Isso. Ai, para de... Meu Deus. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Para de se curar, cara. É, velho. Mano, caramba. Para. Nossa, mano. Olha isso. Ah, eu não quero jogar no manual, velho. Ai, eu não quero. Ai, que droga. Eu não quero jogar no manual. Eu não vou jogar no manual. Eu não vou jogar no manual. Eu só queria que eles levassem logo os caras. Ai. Vai, vai. Bate logo. Bate nele. Não. Ah, tá. Uh. Pelo menos, então, agora a gente já sabe. Ah, mano. Que isso. Não. Empurra eles. Bora, cara. Ah, que foi isso que lutou aí? Caramba. Não vai adiantar. Mas vamos lá. Vamos tentar dar porrada de fogo neles. Não, já faleceu. Nem tá dando dano, ó. Que isso, cara. Cara, que time é isso? Ai, que... Ei, começou a chuva. Ai, não quero ter que fazer isso. Não, não quero ter que fazer isso. Mas vamos lá. Tentar massacrar os caras logo. Olha a vida desse energúmino. Não desce. Não, chuva. Poxa, desculpa. Agora a chuva vai atrapalhar, velho. A minha esperança, eu conseguir limpar rápido. Não vai, ó. Simplesmente não vai. Mano, o Zinkif não morre, cara. Eu vou... Eu vou ficar tentando aqui. Eu vou ter que juntar essa porcaria desse vídeo. Eu odeio ter que editar. Eu vou ter que editar.